É, como vocês viram, eu tenho Sonic the Hedgehog falsa pra celular. E olha que eu só vou usar eles pra esse único mísero vídeo. Então, é, eu tenho Adventure Classic Tales, Knuckle Beto e Sonic the Crazy Hedgehog. HOG! Então eu vou jogar o Adventure Classic Tales primeiro, vamos ver do que esse jogo se trata. Vamos jogar esse jogo aqui, ó. Já começamos bem esse jogo aqui, vamos start. Meu Deus, o Tails tá mó cansadão, boy. Vai pra cara dele. Ok, eu ando com o Tails, eu não posso voar e ele pula desse jeito. Vamos. Uau, aperte a barra de cima pra pular. Ah, nossa, como se não fosse óbvio. Meu Deus, eu coleto bananas, o sumamá, que é isso? Depois eu boto o círculo pra fogo. Ah, tá. Eu achava que era pra tacar, né, eu tá ligado? Alguns inimigos. Claro que... Meu Deus, o Tails cometeu um assassinato! Será que eu vou pegar isso? Ah, não. Ai, meu Deus. Com certeza não é uma cópia de Mario. Com certeza nunca dá pra pular em bloco. Explore mais, vai resgatar sua família? Oxe! O Tails nunca teve a chance de ver os pais dele. Como é que ele vai salvar a família dele? Certo. Aí, Ixa, que monte. Meu Deus, para aí. Eu tô duplando coisas. Deixa eu fazer meus vídeos de Gmaplay aqui, vai. Opa. Meu Deus. Eu acho que era pra fazer isso. Oh, eu posso tomar esse caminho. Ai! Mano, que susto! Que susto, boy! Matar do coração, jogo? Eu vou pra cima. Caraca, sangue. Que divertido. Ai, meu Deus. Tô com medo já. Abaixou o volume depois do susto que eu levei. Jesus. Ok, certo. Opa. Pula. Aí, foi. Tô falando. O cara aqui é cria. Eu acabei de fazer o outro assassinato. Meu Deus. Esse jogo é canceroso. Hoje eu nem tô aguentando mais jogar. Uau, jogo. Como é que eu vou pular agora? Meu Deus. Será que eu tenho o que fazer? Ah, tá. Não posso puxar o outro. Aí, foi. Uau. Mano, por que tem que ter esse negócio quando Deus morre, boy? Quer saber? Já deu desse jogo. Agora vamos para o Knuckle Battle. Ah, nossa. Com certeza o jogo liga pra minha privacidade política. O Pigreage? Ai, meu Deus. Ai, que boneco pariu. Quero se livrar das propagandas. O Shadow. Tails. Sim, as caldas dele. Ai, meu Deus. Sou eu. O Neferrano. O Shadow que tá nesse jogo, boy. Eggman. Oxi. O Méfilis. O... Bloli. Acho que os nomes desses... Cara, aqui é tudo... Inspirado em Dragon Ball, né? Jotaren. Jiren. Vujão Veto. Gota. F. Truhan. Figole. Meu Deus. É tudo nome estranho. Ai, meu Deus. Teteu Erichog. É Figorem. Ai, meu Deus. Isso aqui é uma fusão. Ai, vamos com o Sonic. Vamos atualizar ele aqui. Pra deixar ele mais forte. Isso. Vamos começar. Caraca, tem até multiplayer, doido. Caçada de planeta? Que que é isso? Ai, que eu desbloquei. Caraca. Planeta feio. Mano, isso aqui só tem planeta random, tá ligado? Um planeta com dente. Outro com os mentos. Um com uma boca. Outro com espinho. Outro com um olho. Um Saturno de olho. Mas eu não vou aqui pra isso. Vamos pro verso. Caraca, a primeira já vem completa, boy. Ai. Ah. Toma, toma, toma. Meu Deus. Como? Vai, que mano tá descendo a porrada, boy. Como é que eu pune isso daqui? Caraca, o Sonic tem um ataque de fogo. Isso aqui tá melhor que os movesets do Frontier, tá ligado, doido? Será que é aí que eu consigo voar? Mano, como é que? Mano, como é que eu pune, doido? Me dá pra lá. O cara tá me descendo a porrada, doido. Dá, toma. Opa. Ai, meu Deus. Opa. Meu Deus. Top 10 batalhas épicas de anime. Ah. Ganhei. Pô. Tá, vamos pro próximo. Mano, já vem tudo com 3 estrelas já, boy. Saca em Rebirths? Opa. Eu batalho com o mesmo cara. Mano, o Sonic, o combate do Frontier tá aqui, tá bom demais, boy. Caraca, até vê que tem escudo aqui, ó. Deixa eu usar a escudo aqui. Toma aqui, ó. Toma, robô shirik. Ah, isso aqui se foi pra transformar. Caraca. Isso eu não sabia. Ai, meu Deus. Meu Deus. O Eggman tá virado no Jiraya nesse jogo. Mas o CPL tinha que ser apelão, né? CPL tá... CPL tá sempre dando desatacos aqui na porcaria do negócio. Toma. Aí, ó. Foi apelar? Fui apelar. Ok, até a terceira fase e depois deleta esse maldito. Meu Deus, eu tô batalhando comigo mesmo. Caraca, nem ferrando que eu tô batalhando comigo mesmo. Tanto que eu nem sei quem é quem. É como se fosse aquela confusão do Sonic e o Shadow, tá ligado? Falando que os caras são iguais. Meu Deus, o cara tá virando o Jiraya aqui, véi. A CPU de jogo falso, claro que o... O jogo seria assim. Morre. Aí, morreu. Foi. Meu Deus. Agora vamos para o último. O mais esperado. Aquele cara lá que você viu na capa do vídeo lá do Expert Sonic, meu, passa. Sonic the Crazy Hedgehog. Vamos começar. Meu Deus. Só tem cinco mundos. E com 20 fases. Vamos pra primeira aqui, claro. Meu Deus, olha esses partidos do Sonic. E os controles de toque. Opa, não pensei em uma maneira de passar aqui, boy. Até parece que o Sonic tá drogado, boy. Uma maconha. Corre. Aí, ó. Foi. Uau, que fácil. Ok, vamos na próxima aqui. Ai, meu Deus. Tem até mapa. Ai, meu Deus. Eu sou em Frontiers. Vai. Aí, ó. Passei. Ai, consegui. Ah, não. Ok, vamos no terceiro. Passa da marreta. Consegui. Peguei os quatro aqui. Chupa. Meu Deus. Vamos pra última. Nossa, pra última eu faço esse vídeo. Que difícil. Ai, ó. Consegui. Mas não vou terminar por aí, não. Quer dizer, esses anúncios me deram. O quê? Vamos. Eu jogo até a seis, certo? Mano, tá tudo fácil, boy. Eu conseguiria zerar esse jogo em menos de um dia. Atire na boca. Ok. Number six. Oh, que difícil. Ai. Morri. Corre. Caraca. O jeito certo pra passar é correr na carreira. Ai, meu Deus. Outro jogo de bat... Certo. Hora de usar meu QI nessa daqui. Nossa, nem precisava. Mano, até agora o jogo tá muito fácil. Última fase. Vamos ver se eu consigo passar dessa. É... 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 Ok. E... Ah, droga. Meu Deus. É nessa fase. Bem na última ainda que eu vou me ferrar. De novo. Agora eu vou ter que usar todo o meu QI. Toda a minha capacidade cognitiva. Ai. Agora é hora de usar ainda mais a minha capacidade cognitiva. Qualquer deslize aqui pode ser fatal. Ai, caramba. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah. Caramba. Agora o jogo travou. Vou terminar o vídeo por aqui mesmo. Falou.